Aqui nessa lateral, eu vou colocar uma casinha de passarinho. Olha só como que eu fiz essa casinha. Essa casinha é essa daqui, ó. Vou mostrar pra vocês. É essa daqui, ó. Deixa eu selecionar. Bom, essa casinha aqui veio no arquivo. E essa daqui foi a que eu fiz. E olha como que eu fiz. Eu vou usar pra fazer igual essa daqui, com o passarinho do lado de dentro. O que eu usei? Eu usei a casinha e o passarinho. Então, eu vou pegar ele aqui, vou rastrear, vou pôr ele aqui dentro e vou rastrear os dois. Esse kit digital veio com todas as imagens em JPEG, não veio em PNG. Então, tem que rastrear. Vou rastrear tudo aqui, ó. Ah, esse aqui eu vou ter que rastrear separado. Eu vou mostrar pra vocês. Pera aí, deixa eu só rastrear esse aqui, que é normal, igual vocês já sabem. Rastreou inteiro. Rastrear, destacar. Pronto. Agora, eu seleciono os dois. Venho aqui e recorto. E ele recorta certinho. Então, foi assim que eu fiz. Então, pra tirar esse coração daqui, o que que eu fiz? Eu rastreei ele, ó. Só o coração. Como ele tá bem escuro, de primeira ele já rastreia. Daí, eu venho aqui, rastrear e destacar. E ele solta aqui de dentro. Então, eu pintei ele de branco e coloquei ele de volta no mesmo lugar. Agora, eu dei um CTRL-C, um CTRL-V nele, diminui e pus ele aqui na frente. Ele tem o mesmo formatinho, certo? Aí, eu pintei ele da cor do passarinho. Vou colocar o passarinho aqui primeiro. Deixa eu só enviar esse coração pra trás. E eu posso aumentar ele um pouquinho. O passarinho, o que que eu fiz? Eu coloquei... Ele pra trás. E enviei a casinha pra frente. Eu vou colocar esse coraçãozinho aqui primeiro na cor do passarinho. Pra gente já poder agrupar. Ó, agora eu já posso agrupar. E agora, eu vou colocar esse passarinho aqui pra frente. E a casinha pra frente. Ó, e ele aparece lá dentro. Tá vendo? Eu vou diminuir. E ele aparece lá. Então, foi assim que eu fiz. Aí, eu vou selecionar tudo. Vou dar um CTRL-G pra agrupar. Virou uma coisa só.